Boa tarde, amiga aí! E aí, galerinha, fazendo mais um testezinho aí no mini... Mini invençou, né? Ó, coisinha linda, cara! Ele acabou de ativar a ventoinha, se vocês verem aqui, ó! Vendo aí, saindo a refrigeração ali do outro lado quente, né? Aqui também... Coisinha linda, cara! Invençouzinho ficou, viu? Bom, vamos lá! Olha o que tá ligado, viu? Olha! Um ventilador... A lâmpada ali, uma lâmpada... Vou ligar mais uma lâmpada aqui... Olha! Mais outra lâmpada... São de 12 watts cada uma, entendeu? E olha só, galera! Outro ventilador ligado ali, ó! E olha o que tá ligado aqui! Olha só, cara! Uma TV de tubo, cara! De tubo! Você sabe que essa janada puxa, viu? Ainda tá ligado aqui... Com o vençor, né? Nele... E vou ligar mais coisa, vamos ligar mais coisa! Olha, galera! TV de tubo, viu? TV de tubo, viu? No mini invençou! Vamos lá contar, vamos contar! Olha! Uma, duas... Três lâmpadas... Três lâmpadas... Vamos lá! Quatro lâmpadas... Né? Agora vamos lá de novo, olha! Aqui também tá nele! Cinco lâmpadas... Cinco lâmpadas... Seis lâmpadas... Essas daqui já são mais potentes... Vinte watts cada uma... E a TV ligada aí, ó! E o ventilador... Dois ventiladores... Aí, ó! Liguei aí! Dois ventiladores... Dois ventiladores... E cinco lâmpadas e a TV de tubo... Aí, ó! E olha ali, ó! Tensão ali, ó! Sempre... A IGS fica sempre estabilizando... Tensão ali tá com 220... Né? 221... Tá vendo aí, galera? O minizinho invençou aí... O bicho é porreita, hã? Porreita! E lembrando... Onda senoidal pura, né? Os amigos já viram aí o teste da onda dele... Fica assim... Sempre estabilizando, ó! Tá vendo aí, ó! 220... 223... Agora, vamos lá! Vamos desligar aqui... Uma... Duas... É isso! Não vou desligar essa aqui... Porque nós estamos filmando aqui, né? Vamos desligar aquela outra ali... Três... Não é isso! Quatro... Cinco... Lembrando, cara! É seis lâmpadas... Seis lâmpadas... Tava ligado, né? Cinco não... É seis... Tem essa aqui... Eu tava nem contando... Porque ali tem duas... Com mais duas ali... Com mais três de ali, né? Cinco... Com essa aqui, seis... Tá vendo aí, galera? Um mini invençorzinho aí... Top! Show de bola! Tocando aí a TV de tubo, cara! TV de tubo aí, ó! Bom... Deixa o danado... Deixa o danado aí ligado... E vamos judiar aí... Já apaguei as lâmpadas... Vamos ver se ele consegue ligar essa outra... Vamos ligar as duas TVs... Essa aqui é LCD também... Essa aqui é LCD... Puxa muito também... Vamos lá... Tá nele também... Olha aí, galera... Não é que o danado ligou... Olha... Tá vendo aí? Não é que o danado ligou, ué... Olha... Tá vendo? Olha os ventiladores... Rapaz... Que mini invençor... Serve aí, gom, hein... Malcriado... Vamos lá... Vamos desligar... Acabou de ativar a ventoinha de novo, né? E é assim... Bom, galera... Isso aí é mais um testezinho do mini invençor... Né? Lembrando... Ele é em 20... Ele é em 12 volts... Esse outro maior é em 24... E é isso aí... Se os amigos gostaram aí... Vai estar aí na descrição... O WhatsApp aí... Os amigos interessados... Tá aí pra negócio, viu? Valeu!